E muita gente vai pegar a estrada para aproveitar a folga prolongada, né? E durante os feriados, as rodovias registram um aumento médio de 35% no movimento, sendo que em alguns pontos esse aumento pode ultrapassar os 100%. A Operação Padroeira busca a prevenção e redução de acidentes e o combate a outros crimes nas estradas das regiões Oeste e Noroeste Paulista. A operação, que começou nesta quinta, se estende até o fim de domingo, em razão do aumento no fluxo de veículos nas rodovias. Locais propensos à ocorrência de acidentes receberão reforço na fiscalização. As infrações mais coibidas serão as ultrapassagens proibidas, o uso do cinto de segurança e excesso de velocidade. Para isso serão utilizados radares portáteis. A Polícia Rodoviária orienta que antes de realizar viagens nesse feriado, o condutor deve revisar o veículo para evitar imprevistos.